O esporte transforma vidas e proporciona benefícios como saúde física, mental, lazer e educação. O projeto promovido em Paraisópolis, na capital paulista, ensina tênis para as crianças e conta com uma rede de apoio. O projeto Tênis para Todos está presente em Paraisópolis desde 2018, na MF Dom Veremundo Tote. O programa é organizado pelo Instituto Cades, que realiza atividades em escolas e periferias de São Paulo. Já passaram pelo projeto mais de 5 mil crianças, que são acompanhadas por profissionais da área de educação física. O projeto Tênis para Todos, nós estamos no ano 6, aqui em Paraisópolis, nós iniciamos em 2018. Também viemos fazer uma atividade pontual aqui. A diretora gostou tanto que falou que queria esse projeto aqui. Atendemos mais de 5 mil crianças nesse período todo. E é muito bacana porque você vê a transformação dessas crianças, que estão sempre indo para o caminho do bem. Então, não tem felicidade de nós, que trabalhamos com essa equipe aqui, fazer com que a transformação de vida seja o nosso grande objetivo. São professores de educação física que sabem o que é trabalhar numa comunidade, que é muito importante. Não é fácil você estar numa comunidade e entender o que essas crianças, como vivem, que não é só estar aqui. Você tem que saber como é o entorno da comunidade que você está realizando esse trabalho, para entender como vivem, como é a vida dessas crianças, para você acolher e dar o melhor de si para elas. Como a gente sempre trabalha com roda de conversa, a gente sempre pergunta às vezes para eles, o que nós fizemos semana passada, o que vocês lembram? Então, às vezes, por exemplo, a gente já trabalhou com o tema de higiene aqui na escola. O que vocês conseguiram aplicar dentro da casa de vocês? Ah, eu tirei o lixo hoje. Ah, ajudei minha mãe a lavar a lança. Então, essas coisas que a gente vai tentando ensinar para eles aqui, a gente sempre pergunta qual foi a devolutiva deles. O que mudou, o que impactou para eles fora da escola? Que é o mais importante, né? Por exemplo, a gente usou um tema do filme, a história do King Richard, a história das irmãs Williams. Então, é muito próximo deles. Duas meninas negras, periféricas. Então, depois das aulas, a gente falava, o que traz isso para vocês? Ah, a gente pode também chegar. Está vendo? Era muito difícil para elas? Era. E é difícil para vocês? É também. Mas dá para chegar? Dá. Então, se a gente conseguir passar isso para eles, eu acho que a gente está com a missão cumprida. Os esportes de raquete são os que mais desenvolvem a parte cognitiva. Porque tem muitos elementos para serem trabalhados, né? Procedade de reação, espaço corporal, leitura de jogo, disciplina, concentração entre um ponto e outro. Então, essas coisas do tênis, a gente leva para a vida. O esporte vai muito além de suas modalidades. No projeto Tênis para Todos, de Paraisópolis, as crianças que participam estão inseridas em uma rede de apoio. Além do projeto Tênis para Todos, segue paralelamente ele uma rede de proteção social, que a gente acolhe as crianças da escola que vivem em vulnerabilidade social. Ajudando as famílias na reestruturação familiar. Isso é muito importante, porque não adianta a sua criança estar bem na escola e não ter uma vida saudável na sua residência, no seu lar. Então, a gente procura dar essa reestruturação com parceiros que estão inseridos dentro de Paraisópolis, como o próprio CEL Paraisópolis, G10 Favelas, o próprio Hospital Albert Einstein. São parceiros nossos que fazem com que a gente possa ter esse segmento de formar e transformar a vida dessas crianças. O mais importante do Instituto Cades, que a gente trabalha, até porque nosso logo é cidadania através do esporte, então a gente tem que formar o que a gente pode fazer para melhorar o cidadão. Então, desde a chegada, a gente às vezes varre a quadra, desde a chegada no ambiente limpo. Então, toda essa parte que a gente acha que envolve para uma boa cidadania, a gente tenta aplicar para eles. Então, basicamente, tirando um pouco só o esporte, a gente não está aqui só para assinar um esporte, né? A gente está precisando de boas maneiras, boas condutas, às vezes a gente faz passeios culturais. Para eles entenderem que em cada lugar eu tenho um comportamento adequado, um avestimento adequado. Então, isso para a gente é um ganho muito importante, além de ensinar o tênis. Os professores que hoje acompanham as crianças um dia já participaram do projeto e entendem que é uma oportunidade para um futuro melhor. Eu já vim de um projeto, eu vim do projeto do Cades também, lá no Jaraguá. Tinha nos meus 13 aos 15 anos. Então, para mim, é uma experiência muito boa, porque eu, agora como eu estou como professor, consigo saber o que é ser aluno também, né? Então, acho que isso é bem gratificante. A oportunidade de estar num esporte tão maravilhoso que me ajudou e também que pode estar dando oportunidade para eles também, né? Porque aqui no Paraisópolis, antigamente, era meio que o berço do tênis, né? Porque, como aqui no Morumbi, tem um monte de academias de tênis ao redor e um monte de criança, adolescente, que foi pegador de bolinha, né? E hoje é professor. Então, eu vejo isso, oportunidade. Eu já estou seis anos aqui. Quando tem um aluno que volta aqui para falar com a gente, é absurdo, estou estudando, passei na ITEC. Pô, muito legal. Porque é isso que a gente está aqui fazendo. É lógico, o tênis está... Eu sempre brinco, o tênis é um pano de fundo no nosso esporte, né? Se a gente conseguir formar os melhores atletas e cidadãos, a gente ganhou. Janice Tanícia para a Rede Junta de Previsão.